Música A gente tem vários grupos de profissionais que precisam ser preparados para lidar com a informação de saúde que vão ser usados nos processos cotidianos de trabalho e vão ser usados também em formulação das políticas públicas É uma parceria nossa, muito bom acedir o Ministério da Saúde e aqui muito tarde, muito prazer, a gente sabe a necessidade, a gente está muito bem feliz claro que ansiosos também, porque é um programa grande, um programa em 3 anos a educação vai até em 2007 e a gente tem uma agenda bem grande para trabalhar e para... Bom, estamos aqui então na oficina de um cenário de atração de cursos um presente de cursos para os setores, esses cursos são bem importantes para os cursos que é uma agenda que já está há muitos anos sendo necessária e finalmente essa iniciativa vai poder fazer com que criamos um conteúdo material que vão ser nessas questões, né, que seja aplicado e que traga as questões de recebimento de dados modelagem de dados e uma série de conhecimentos são extremamente necessárias cada vez mais essa área de dados é mais importante, está em todos os discursos mas na prática, no treinamento, isso ocupa um outro segundo plano então existe uma necessidade maior de se rever o passivo de cursos de treinamentos pessoas extremamente acabam aprendendo processos muito diferentes no passado, nos últimos momentos, um esforço grande de treinamento na Secretaria de Salão de Teus municípios de treinamentos e isso foi deixado de lado, no último tempo precisamos recuperar e esse é o que até é o movimento social, certo? Obrigada. A gente foi participada do planejamento do programa modular de Ciência de Dados e eu estou muito satisfeita de ter participado sobre o CIDACS, o tempo para entregação de dados e conhecimento da saúde e é muito importante a presença do CIDACS em parceria com outras unidades da FIUCUS de discutir esse conteúdo de ciência de dados, né, nas suas várias vertentes análise de dados, sistema de informação, política de informação a utilização e aplicação dos dados para o Ministério da Saúde e essa parceria entre a FIUCUS, as unidades da FIUCUS que têm experiência a CC, o ICICS e o próprio CIDACS e construir conteúdos que vão apoiar, fortalecer a atuação dos profissionais, dos gestores, de modo que nós possamos ter uma introdução desse conteúdo de ciência de dados para o CIDACS 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 para o CIDACS. Então, essas demandas do SUS, esse combate à habilidade e pensar a educação, pensar a formação dos profissionais é sempre um desafio e um desafio da educação que promove uma integração, como promoveu aqui nesses dois dias de várias unidades da FIUCUS, pensando juntas nos desafios e nas potencialidades especialmente dessa formação que tenho certeza que vai ser um sucesso. Está sendo uma oportunidade incrível participar dessa oficina, com essa perspectiva de criação de conteúdo transversal, com vários pesquisadores, com diferentes olhados. A proposta do curso é super importante para esse contexto de pesquisa e de produção de dados que a gente vive. vai ser muito importante para todos os profissionais, os trabalhadores do SUS e especificamente para a FIUCUS, uma grande oportunidade de avançar em toda a discussão que a gente já vem fazendo em relação à gestão, compartilhamento, abertura de dados e agora principalmente sobre analisar como podemos aproveitar desse patrimônio de dados que tem melhor e aproveitar para criar inteligência, fazer novas análises, trazer novos resultados, influenciando em busca das políticas e várias outras questões. Gente, eu queria dizer que eu estou muito feliz com a realização dessa oficina aqui, para a criação dos cursos de sistemas de informação, de atenção de saúde, saúde digital, uma parceria do Ministério da Saúde, pela Secretaria de Informação e Saúde Digital, com a FIUCUS, no meio do campus do IFAO. Foi riquíssimo os conteúdos que a gente discutiu. A FIUCUS, a FIUCUS, a gente sabe, ela tem uma capitalidade enorme nesses temas, envolvendo várias unidades. Esse foi o maior desafio de colocar todo mundo junto e o resultado é realmente incrível, porque a gente está entendendo, acho que a gente vai avançar muito. FIUCUS, a gente vai avançar muito. E aí Legenda Adriana Zanotto